O menino vai ver nesse almanac como é que isso tudo começou Diz quem é que marcava o tic tac e a ampulheta do tempo disparou Se mamava de sabe lá que teta o primeiro bezerro que berrou Me diz, me diz, me responde por favor Pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, quem penava no sol a vida inteira Como é que a moleira não rachou? Quem tapava esse sol com a peneira e foi que a peneira escuracou Quem pintou a bandeira brasileira que tinha tanto lápis de cor Me diz, me diz, me responde por favor Pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba, diz quem foi que fez o primeiro teto Que o projeto não desmoronou Quem foi esse pedreiro, esse arquiteto E o valente primeiro morador? Diz quem foi que inventou o analfabeto E ensinou o alfabeto ao professor Me diz, me diz, me responde por favor Pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba Quem é que sabe o signo do capeta? O ascendente de Deus, nosso senhor Quem não fez a patente da espoleta Explodir na gaveta do inventor Quem tava no volante do planeta E o meu continente capotou Me diz, me diz, me responde por favor Pra onde vai o meu amor? Quando o amor acaba Vê se tem no almanac essa menina Como é que termina um grande amor? Se adianta tomar uma aspirina Ou se bate na quina aquela dor Se é chuveiro o ano inteiro Chuva é fina Ou se é como cair o elevador Me diz, me diz, me responde por favor Pra que tudo começou? Quando tudo acaba Quando tudo acaba Quando tudo acaba O menino vai ver nesse almanac Como é que isso tudo começou Se mamava de sábila Quem pintou a bandeira brasileira Que tinha tanto lá Que se põe no mar Diz quem foi que inventou o analfabeto Que ensinou o alfabeto ao professor Quem tava no volante do planeta E o meu continente capotou